Fala nação, saudações, o Brunegras trazendo um vídeo na tarde de sábado, que é o fim de uma era, fim da era Gabigol no Flamengo, está cada vez mais próxima e o capítulo final pode ter acabado de acontecer, porque o Flamengo, a diretoria e o departamento de futebol, afastaram o jogador da partida contra o Cruzeiro, que será amanhã no Maracanã, lembrando que a partir de segunda-feira o Gabigol pode assinar contrato com qualquer outro time, uma vez que já o contrato, os seis meses dá agora amanhã, dia 30 de junho, seis meses que antecedem o fim do contrato, então nesse período o time pode, o jogador pode assinar contrato, melhor, pré-contrato com qualquer outro time e a gente viu aí ontem o empresário do Gabigol, veio dando entrevista lá nos post-TV, falando que eles não gostaram da proposta que o Flamengo fez de um ano de renovação, colocando mais um ali, uns bônus contratuais, umas luvas, mas eles não gostaram da proposta feita pelo Flamengo e, palavras, costura uma saída do Gabigol para outro time. Agora de tarde, o Mauro César Pereira acabou de gravar um vídeo, trazendo em primeira mão essa informação que eu vos trago agora. Vamos ouvir o que o Mauro César falou lá no Twitter. Gabriel Barbosa está fora do jogo Flamengo Cruzeiro, que será disputado neste domingo às seis e meia da tarde no Maracanã. A decisão foi tomada pelo Departamento de Futebol do Clube Carioca, que afastou o atacante dessa partida. A decisão, portanto, não é só do Tite, nem só da diretoria. Foi uma decisão conjunta do Departamento de Futebol. O atleta foi comunicado neste sábado que não participará do jogo. É possível que ele reapareça entre os relacionados com o proclético, na quarta-feira, em Belo Horizonte, também pelo Campeonato Brasileiro. Mas o futuro de Gabigol está incerto. A expectativa da diretoria, diante das declarações de Júnior Pedroso, empresário de Gabigol, sexta-feira ao programa Seleção Esporte TV, deixaram claro para a diretoria do Flamengo que é muito provável que esse profissional, que esse empresário, apareça com alguma proposta para que o jogador seja liberado imediatamente pelo Flamengo. O Flamengo só admite decidir o contrato do Gabriel agora, contrato que acaba em dezembro, mediante uma compensação, seja ela financeira ou algum jogador. E assim vai se encerrando, tudo indica a história de Gabigol no Flamengo. Tá aí, vídeo do Mauro César Pereira falando que o Flamengo pode até, assim, aceitar a saída antecipada do Gabigol mediante compensação financeira. Não é nada demais, né? Não é nada demais, assim, nunca essas compensações financeiras são tão vantajosas. Ou então pode sacanear. Ah, vocês lembram aí que o Boca Juniors sacaneou o Rossi, emprestando o Rossi lá para a Arábia Saudita, vocês lembram? O Flamengo foi lá na Argentina tirar o Rossi do Boca, faltando seis meses, coisa semelhante aí ao Gabigol. E o Boca Juniors, para não liberar o atleta para o Flamengo, simplesmente emprestou o Rossi lá para a Arábia Saudita, para o time do Xano Ronaldo, inclusive. Aqui tem uma informação do José Peralta, um colega lá no Twitter, que fala sobre a questão do número de jogos do Gabigol. O Gabigol no Brasileirão já fez cinco jogos, parece que o máximo são sete jogos para ele poder ainda se transferir no meio da competição, para ele poder jogar com outro time na mesma competição. Se jogar amanhã, seria o sexto jogo, ali o Mauro César diz que ele pode ser relacionado contra o Atlético Mineiro, na quarta. O Gabigol fez cinco jogos pelo Brasileirão, fez um gol, aquele gol do 6x1 sobre o Vasco, dois jogos pela Libertadores, um jogo pela Copa do Brasil e oito jogos no Campeonato Carioca. Conseguiu fazer três gols na temporada. E aqui o Peralta fala sobre a questão do como o Flamengo está com oito desfalques e que, por pior que ele possa estar, tecnicamente, ele acaba sendo um jogador a menos até que mesmo para ficar no banco de reservas. Está aí as notícias reverberando. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa para a gente trazer aqui. Sobre o Gabigol. Aqui, ó. Informação. Gabigol e seu staff, aqui do Bastidores Flá. Gabigol e seu staff ali um pedido para não jogar mais pelo Flamengo no Brasileirão. Essa informação é de ontem. Ele já tem cinco jogos pelo clube e faria o sexto no fim de semana. A ideia é uma saída imediata. Lembrando que o Gabigol, né, infelizmente, há mais de um ano não vem jogando nada, né. Então, eu acho, na hora de gravar esse vídeo, eu até peguei um manto de 2019 por se tratar de um manto histórico, não só para nós, torcedores, como principalmente para o Gabigol, que foi o autor dos dois gols ali na final contra o River Plate. Foi bom enquanto durou, mas o Gabigol queria um contrato de cinco anos. O Flamengo ofereceu de um, cinco anos, mais um salário aí que o pessoal fala que bate quase dois milhões por mês, mais luvas, falaram em 50 milhões de luvas, que é uma espécie de bonificação, uma espécie de recompra do próprio jogador, algo aí que o pessoal faz no mundo do futebol, diluído no salário. Então, seria muito dinheiro para um jogador que, infelizmente, tecnicamente, vem entregando quase nada, né, nem pouco, é praticamente nada. E é isso que virou, nesse momento, o ídolo, o príncipe, para muitos, é, príncipe do Flamengo aí, da idolatria do Flamengo, abaixo do Zico vem o Gabigol, para muitos, mas nessa reta final, podemos dizer que o Gabigol desceu vários degraus aí na idolatria do Flamengo, né. Dessa forma, Leandro, Júlio e companhia, pode voltar ali para os lugares abaixo do nosso ídolo maior, o Zico. Então, a notícia de sábado é essa, pega a galera de surpresa, porque a gente está vendo que vai acontecer, mas quando acontece, sempre gera aquele frisson da notícia, por se tratar de um jogador histórico, né, de 2019 para cá, fez toda a diferença. E dessa forma, aquele time histórico de 2019 vai chegando ao fim, né, atualmente no elenco do Flamengo, tem apenas o Gerson e o Arrascaeta, né. Todos os demais jogadores já saíram, o Diego Alves já saiu, o Rafinha está no São Paulo, o Rodrigo Caio está no Grêmio, o Pablo Marei está na Itália, o Felipe Luiz virou técnico do Sub-20 atualmente, o Ilharão está na Grécia, Gerson, né, saiu e voltou, então está no time ainda, o Everton Ribeiro está no Bahia, o Arrascaeta continua no time, ah não, tem o Bruno Henrique, opa, esqueci do Bruno Henrique, o Bruno Henrique, então apenas Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, daquele time histórico, continua, né, no Flamengo. O Pedro chegou em 2020, por muito pouquinho o Pedro não entra nessa lista, mas está na lista do tricampeonato, né. O Pedro, para muitos, ou artilheiro sem carisma, ou ídolo sem carisma, mas ele devagarinho está aí se igualando, está chegando, né, bem perto dos números do Gabigol, é pelo Flamengo. Claro, tem um ano de atraso aí, na verdade quase dois, né, porque em 2020 o Pedro pouco jogava, né, o Pedro durante muito tempo ficou ali como reserva, reserva principalmente do Gabigol, mas sempre que entrava fazia seus gols, e se eu não me engano já tem mais de 100 gols pelo Flamengo, de 120 e tantos gols pelo Flamengo, então em breve aí, né, pode acontecer sim, de vermos o Pedro passando os números históricos do Gabigol pela camisa, né, com o manto do Flamengo. Então galera, a notícia de sábado é essa, está chegando ao fim a era Gabigol no Flamengo. Agora a gente espera um Flamengo agressivo no mercado, porque afinal vai abrir um espaço considerável nos caixas do Mengão. Beleza galera, espero que vocês tenham gostado dessa notícia, ou não, eu sei que vai gerar uma tristeza aí em boa parte dos torcedores, mas nesse momento particularmente era um fim que se aproximava e infelizmente a gente não viu uma resposta do Gabigol nesse ano. Começou a temporada, a gente achou que ele fosse dar a volta por cima, aí veio essa história de tentar fraudar o exame de DOP, está jogando sob um efeito suspensivo e pode correr o risco de pegar um gancho, né, por mais que a gente perceba ali nos autos do processo que dá para o Gabigol escapar, mas em termos de justiça a gente não sabe o resultado. Então está chegando ao fim aí de fato a era Gabigol no Flamengo, galera. Então até a próxima, saudações rubro-negros, Mengão, tua glória é lutar e vencer. Valeu galera, forte abraço, fui!